Música Um médico ateu decidiu testar a existência de Deus Acabou sendo surpreendido pelo Senhor e se converteu ao cristianismo O vídeo de hoje vai surpreender você Você que está me assistindo, você acredita em milagres? Me conta aí nos comentários algo surpreendente que Deus fez na sua vida O maior milagre que você considera na sua vida Qual foi a oração que você fez e com mais rapidez Deus foi lá e atendeu Deixe alguma coisa aí nos comentários para aquecer o coraçãozinho de quem lê Inclusive o meu Eu me chamo Leila e já quero convidar você a deixar o seu like nesse vídeo Para que ele alcance de fato muitas vidas Aproveita e compartilhe esse conteúdo com pelo menos uma pessoa E se puder, coloca o nome dela aí embaixo nos comentários Agora bora para o vídeo de hoje que está muito bom O vídeo de hoje se trata de um testemunho que por sinal é muito forte E eu tenho certeza que ele vai alcançar muitos corações Disso eu não tenho dúvidas Inclusive se você conhece algum testemunho Manda para mim no meu Instagram Que é Leila Veríssimo Sobral Te aguardo por lá, tá certo? Mas o testemunho de hoje vai falar sobre um médico O Marcos Roberto Um médico ateu, né? A gente sabe que nessa classe, nessa profissão Existe uma gama de pessoas que são Pessoas agnósticas A grande maioria deles, né? Dos médicos são ateus São céticos E isso é muito comum da gente ver, né? Eles estudam muito a ciência Eles conhecem muito bem o corpo humano Essa máquina que Deus criou E eles começam a entender como funciona o corpo humano E começam a ter de certa forma Um poder, entre aspas Em suas mãos Não é isso? Quando eu estava fazendo o roteiro desse testemunho aqui Desse vídeo Eu lembrei de um filme Que ele é baseado em fatos reais De um médico, né? Um médico que ele começa a tratar uma paciente Uma jovem Que tinha problemas renais E era grave o problema dela Ela dá entrada no hospital E o médico começa a acompanhar A evolução dela no tratamento Só que aí ela tem uma piora E acaba indo pra UTI E o médico ele passa muito tempo ali Acompanhando aquela paciente E começa a ter uma relação de afeto por ela Ele começa a se apaixonar por essa paciente E ela começa a evoluir No quadro de recuperação Sai da UTI Vai pra um leito normal E ele começa a temer Que ela tenha alta Porque ele não queria Que ela saísse do hospital Inclusive se você já assistiu esse filme Deixa aqui embaixo nos comentários Que eu quero saber Então ele se interessa por ela De tal maneira Que ele começa a dar remédios Pra que ela piore Da situação Então ao invés de melhorar Daquele problema Ela começou a regredir No tratamento Ali na evolução Da recuperação Ela começa a piorar Ela piora tanto Que volta pra UTI E ele fica super satisfeito Porque ele sabe Que ela não vai sair Tão cedo do hospital A jovem acaba falecendo E o médico Ele não teve assim O temor dela ter falecido Ele de fato sentia Que o poder da vida Daquela jovem Estava em suas mãos E na grande maioria Dessa classe aí Da medicina Eles se sentem de fato Com um poder Nas suas mãos De certa forma Porque o paciente Ele entra praticamente Em estado terminal E muitas vezes Acontece a lei Do paciente se recuperar Quando é com um médico experiente Que dá as medicações certas Faz o procedimento correto Ele se sente com um ego Muito elevado Quando ele faz com que Aquela pessoa Ela se revigore novamente Mas em todas essas ações Tem o toque de Deus Tem o milagre Tem o poder de Deus E não do homem O homem é apenas um instrumento Um mero instrumento Usado por Deus E eu acho muito interessante Essa questão Da maioria deles Serem de fato ateus Como pode você conhecer O corpo humano Você ver como ele funciona E você não cogitar A possibilidade De ter um Deus criador Que criou E que mantém Toda essa estrutura Toda essa máquina Funcionando Não é interessante isso? Outra coisa muito interessante Que eu acho Nessa profissão Na medicina É a questão Da blindagem Que os médicos Tem em dar uma notícia De falecimento De uma doença terminal E eles não esboçarem Ali nenhuma reação Emocional É como se eles Criassem ali Uma capa O Marcos Roberto Que é o médico ateu Que nós vamos Conhecer o testemunho De um mundo da prostituição Ele conta que no começo Da sua profissão Ele até se emocionava Ele chorava Quando ia dar notícia De um falecimento E tudo mais Só que no passar dos anos Ele acabou criando ali Uma capa Uma chavinha Que ele Ele separa O mundo O universo dele Pessoal Do profissional Isso me lembrou Algumas matérias Que eu assisti Sobre o mundo Da prostituição Para poder fazer Um vídeo Aqui para o canal Que falando Relatando o testemunho De uma prostituta Que ela conheceu A palavra de Deus Através da Novo Tempo Começou a fazer Estudos bíblicos E teve sua vida Transformada Vou ver se eu deixo Esse vídeo Linkado aqui embaixo Para você poder Assistir depois Mas nessas reportagens Que eu assisti Para entender Esse universo Para entender O que leva Aquelas mulheres A se prostituírem Uma das coisas Que eu vi muito Foi elas falarem Dessa tal chave É uma chave Que ela gira E ela muda De personalidade Ela divide O mundo pessoal Dela Com o mundo profissional Isso porque Na maioria das vezes Elas tem de fato A prostituição Como uma profissão Qualquer Uma profissão normal Então Muitas até são casadas Tem filhos Mas de fato Fazem um programa Então elas Ligam a chave ali Fazem um programa Recebem seu dinheiro Desliga essa chavinha E volta para casa Isso é exatamente O que acontece No meio Da medicina Os médicos Eles tem de fato Essa chavinha Isso também Me chamou assim Muita atenção E assim era a vida Do médico Marcos Roberto Um médico ateu Cirurgião vascular Vivia seus dias ali Fazendo várias cirurgias Durante o dia Crendo ali na ciência E tão somente Na ciência Mas enquanto isso A sua esposa Estava na igreja Orando Fervorosamente Pela conversão Do seu esposo O Marcos O Marcos Sempre ouvia Falar Através da sua esposa Sobre milagres Sobre um Deus Da cura Um Deus Do milagre Um Deus Da renovação E ele não queria saber Mas volta outra não A mulher Plantava uma sementinha Ali no seu coração O Marcos Conta Que no dia Dessa Especificamente Dessa cirurgia A cirurgia De uma senhora Que já tinha ali A sua idade Meio avançada E precisava fazer Dois procedimentos Numa cirurgia só Os dois procedimentos Mais complicados Dessa área Da Cardiologia Que ela faria A troca De uma válvula E ela faria Também Aquela famosa cirurgia Conhecida como Ponte de safena Esses dois procedimentos Juntos Eles são muito Se tornam muito Perigosos Pois bem O Marcos Então se dirige Até o Bloco cirúrgico E lá A paciente Já espera Pela cirurgia A equipe Todinha ali Já Posicionada Para que A cirurgia Acontecesse Esses dois procedimentos Feitos juntos Eles Duram mais tempo Do que o habitual Então é uma cirurgia Bem demorada E Para o cirurgião Ele fazer A cirurgia No coração Ele precisa Ter acesso Ao coração Então O paciente É aberto E o coração Dele é paralisado Isso mesmo O coração Para de bater E nós sabemos Extracorpórea Essa máquina Ela mantém o paciente Vivo Enquanto o procedimento É feito Então a cirurgia Durou ali muito tempo Várias horas E depois E depois da cirurgia O paciente É fechado E a máquina Ela começa A devolver O sangue Para o coração Do paciente Tá O coração Já foi posicionado Ali no local Já foi fechado E tal Essa máquina Começa A devolver O sangue Para o coração E nesse momento O normal É que o coração Volte a bater Mas no caso Dessa senhora Especificamente Dessa senhora O coração Não voltava A bater Então os minutos Foram se avançando Tornaram-se horas E as horas Foram se alongando E com mais de 3 horas Ali de manobras Com injeção De drogas No sangue Da paciente Para que O coração Voltasse a bater De fato O médico Marcos Roberto Sentiu um temor Muito grande Dentro dele E uma tristeza Muito grande Dentro dele Porque ele não queria Que aquela paciente Morresse E ele começou A se compadecer Daquela vida Olha só Que interessante Um médico Com tantos anos De carreira Já vendo Tanto aquilo Acontecer Do paciente Chegar Na cama De cirurgia E dali Não sair mais Nesse momento Ele se compadeceu Daquela senhora Ele se lembrou Da reunião Que ele tinha feito Com Com os familiares E ele se compadeceu E aquela tristeza Que ele sentia Em saber Que aquela vida Ia ser ceifada Ali Estava morrendo Em suas mãos Não era algo bom Que tinha Dentro daquele homem Era o Espírito Santo Que já estava atuando Ali dentro dele E ali Ele sentia Uma forte tristeza Porque sabia Que aquela senhora Estava partindo Sabia que aquela senhora Não retornaria mais Por meio Da ciência Ele sabia Que não tinha Mais jeito Ele tinha Certeza Disso E nesse momento De tristeza De angústia O Marcos Conta Que houve Uma voz Ao seu ouvido Dizendo o seguinte Fecha os olhos E pede A voz Não dizia Para quem Ele tinha Que pedir Mas no mesmo Instante Ali Na sala No bloco cirúrgico Marcos Fechou os olhos E pediu Pediu a Deus E olha só O que ele disse Na sua oração Senhor Me perdoe Eu sei Que durante Todos esses anos Eu falhei contigo Mas Eu não estou pedindo Para mim Não estou pedindo Por mim Mas se o Senhor Realmente existe Se existe esse Deus Que tanto se fala Na igreja Que nessa hora Que agora Senhor Não depois Mas nesse momento Que esse coração Volte a bater E que essa paciente Se recupere E saia daqui Com vida Após fazer Essa rápida oração Mas fervorosa E com fé O médico disse Que abriu os olhos E numa fração De segundos Ele viu Aquele coração Voltar a bater Mas ele Pulsava Com uma beleza Extraordinária Era diferente Era diferente De todas as recuperações Que ele já havia visto O coração Batia Lindamente Os olhos Dele Começaram a ver O milagre De Deus Acontecer Naquele momento Naquele exato Momento Aquele médico Que era ateu Que era cético Que não acreditava Em nada Do que se relacionasse A Deus Passou a Crer Que de fato Um Deus existe E ele existe Ele é real E ele é maravilhoso E ele pode nos ouvir Ele pode ouvir As nossas orações O Marcos O Marcos disse Que um júbilo Muito forte Tomou conta dele As pernas dele Começaram a tremer E naquele momento Naquele exato momento Ele se converteu Ao cristianismo E hoje ele é Um médico cristão Que aconselha Os seus amigos Da profissão A crerem também Nesse Deus A paciente Ela se recuperou Saiu dali Com vida E em nome De Jesus Uma alma Foi alcançada Alcançada Através Das orações Intercessórias Da esposa dele Sempre que você Vê alguém Dizendo que é ateu Tenha certeza Que alguém Está orando Por essa pessoa Inclusive Até você Pode orar por ela Eu tenho certeza Absoluta Que esse conteúdo Chegará a muitos corações Por isso Ajude A compartilhar Esse testemunho Eu desejo Que os seus olhos Possam ver Acontecer Aquilo que você Tanto tem pedido A Deus Que o teu sonho Seja o sonho De Deus Que Deus abençoe A tua vida A tua casa O teu ministério Um feliz sábado E uma feliz semana A todos Amém Tchau Tchau Obrigado.